Fala meus queridos, tudo bom com vocês, eu sou o Heid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, Elder Ring já te fez de trouxa algumas vezes e eu vou provar, hoje vamos falar de momentos em que Elder Ring trollou o jogador, enganou o jogador de certa forma, e você não percebeu ou você só percebeu quando você caiu no bait do jogo, pois é, sempre tem essas trollagens no jogo Souls e Elder Ring ele não escapa, e deixa aqui nos comentários se você caiu numa dessas trollagens ou outras trollagens que o jogo faz, e eu não comentei aqui nesse vídeo, então antes de começar não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Em Elder Ring nós encontramos uma NPC peculiar que é chamada de Fia, essa NPC é meio que é conhecida por dormir ali com a criatura que já faleceu, que é um personagem do jogo, e todo o mistério, conversando com ela, você tem aquela tentação que você pode abraçá-la, pois é né, você tá ali no jogo Forever Alone, mas por que eu não vou abraçar uma waifu como a Fia? e você abraça ela, aí você ganha um item que aumenta ali o seu pois, o seu equilíbrio, porém muitos não veem, mas quando você abraça essa personagem, esse NPC, você ganha um debuff, na sua tela aparece um quadradinho vermelho com uma seta pra baixo, mostrando que o seu HP máximo foi reduzido, pois é, ou seja, se você abraçar esse NPC, você vai ficar com 5% a menos de HP, quando você tá no começo, esse é um tanto, tipo, pouco né, não considera tanto 5% de um HP baixo, mas mais pra frente do jogo, e muitos jogam o jogo, quase terminam o jogo às vezes, sem saber disso, o HP seu vai aumentar obviamente se você investir, e vai começar da diferença, cara, é um pedacinho da sua barra de HP, 5%, o que pode ser muito crucial em muitos momentos, porque quantas vezes tu tá jogando um Elder Link, por exemplo, você toma um gol porque você fica com a finura de HP, sabe, e se você tiver com esse debuff, pode ser que teve vezes que você faleceu, você não iria falecer, se não fosse esse abraço, pois é né, teve um custo aí, você abraçar e sentir o cheirinho de uma dama, você perde a sua vida, pois é, o jogo dando lições aí, pra você tomar cuidado e não cair na lábia de qualquer uma. Uma das coisas que Elder Link incluiu foram os baús de transporte, ou os baús de teleporte, algo que os jogadores Sousa até então não faziam ideia do que era isso, porque ele foi implementado dentro do jogo, e aqui nós temos isso, quando eu fui ali na primeira vez, né, esse é um de vários, nas ruínas dos dragões, ali no início do jogo, abri o baú todo feliz e lá tinha um baú de armadilha, né, um baú de teleporte, e ele me levou lá pro outro canto do mapa, mais especificamente lá pra Caelid, que é um mapa bem difícil do jogo, e aí que tá a trollagem, não é só porque você é pego num negócio e sequestrado pro outro canto do mapa, que não deixa de ser um baú troll por si só, como também quando você é teleportado pra uma nova área, você não pode usar o fast travel, e você não pode sair dali, a não ser que você encontre um local de graça, então você meio que tá preso numa caverna, cheio de inimigo ostil, e você não pode sair dali, e aí você precisa achar um local de graça, pra você sentar e descansar, e aí você pode voltar pra onde você tava, ou sofrer naquele mapa ali que te colocou, é bem troll, outro no mesmo pegada que esse aqui, né, vou juntar dois e um, são aquelas damas ali, que você pode ser capturado por elas, se você morre quando você é agarrado, lá na área de baixo do castelo de liurnia, você é levado pra mansão vulcânica, e acontece o mesmo efeito, você não pode sair de lá, a não ser que conte o local de graça, e na mansão vulcânica é muito pior, porque é coberto de lavas e os inimigos bem fortes, e o mapa é um tanto confuso, e você achar a sua próxima fogueira, então a solução muitas vezes é falecer, e você falece e volta pro mesmo lugar, olha que maravilha! Outra coisa está relacionada a um inimigo, que basicamente são aquelas mãos gigantes, que eu acho muito complicadas de enfrentar, elas são muito fortes e dão muito dano, porém essa mão ela é troll, se você não tomar os devidos cuidados, existem momentos que vão ter itens no chão, e essas mãos vão estar debaixo da terra, dá pra perceber se você olhar, mas às vezes é a primeira vez, você não nota, eu caí uma vez nisso aí, eu confesso, eu tomei um baita susto, porque na hora que você vai pegar o item, a mão vai e te captura, e te dá um dano esmagador, então é muito forte, e é uma trollagem que você até dá um pulinho e você toma um susto e fala, meu Deus, não tinha visto isso aqui né, você tenta fugir e tal, às vezes você toma um dano e só aceita, pois é, a irmãozinha coloca armadilha, fica embaixo da terra e coloca um itemzinho pra te capturar, é uma maravilha né Miyazaki, as coisas que você faz. Outra trollagem, essa aqui é uma trollagem que aparece também nos jogos anteriores da FromSoftware, que está em relação a chefes, o que acontece com a grande maioria dos chefes desse jogo, quando você, e Wilder Ring também né, tipo até a metade do jogo isso mais ou menos acontece, quando você derrota um chefe poderoso, ele perde metade da barra de HP, e aí ele entra num modo de uma segunda forma por exemplo né, o que te leva a crer que a maioria dos chefes vão seguir esse padrão, então tu vai enfrentar um chefe e fala, pô eu sei que o chefe talvez vai ter uma segunda forma quando chegar na metade da vida, mas existem alguns chefes que é um lendo engano isso né, mais ou menos a Malenia ou Radagon, que é o último boss do jogo, em que você é surpreendido por mais uma coisa, no caso da própria Malenia, você derrota a barra de vida dela inteira, pra você descobrir que tem uma outra fase com mais uma nova barra de vida inteira, o que é uma trollagem maldita, porque você realmente na primeira vez acredita que acabou. Agora hoje em dia nem tanto, porque todo mundo conheceu a Malenia, acho que o cara vai jogar hoje a Dragon, ele já sabe o que que é a Malenia, mas da primeira vista isso era bem complicado, porque você derrotava ela e ainda tinha uma segunda forma quando você achava que tinha acabado. É, e aí você sofreu tanto na primeira forma que você fala, meu Deus, ainda tem mais uma com a barra de HP inteira, eu nem sequer cogitava que dava pra ganhar ela só na primeira forma né, isso é um efeito que acontece muito inclusive, e aí você é trollado pelo jogo porque você acha que era só aquilo. É o efeito macacão do Sekiro basicamente, só que lá era muito mais troll né. Essa aqui foi uma trollagem não intencional que ocorreu dentro do Outer Ring, em que você tinha uma, um item, uma arma que você podia pegar, e essa linha você podia pegar ali acessando aquela área lá que ficava lá no topo de Kailin, onde tinha uma gárgula lá na frente, tinha que fazer um malabarismo muito maluco pra você cair ali e conseguir pegar. Tinha alguns momentos que você tinha que pular bem certinho pra conseguir. Por aí o que que aconteceu? Chegou uma atualização pro Outer Ring, em que aquela área ali, ela se tornou inacessível. Por algum motivo ali, aquela área tinha um momento onde você pulava, que o jogo reconhecia que você caiu num lugar que não era pra cair e matava essa personagem. Então era impossível chegar até o item ali, tinha um anel e tinha a arma em questão. Era basicamente impossível chegar ali. Muitos ficaram ali estranhando, achando que estavam fazendo alguma coisa errada, porque tinha gente que já tinha conseguido e mostrava até em vídeos como fazer, mas depois da atualização, se não me engano foi 1.02, 1.03, isso aqui tinha ficado um problema. Então não dava pra cair ali, muita gente ficou tentando, vendo os vídeos, como que ele consegue ou não consigo, sendo totalmente trollado por causa de um bugzinho que aconteceu numa atualização do jogo. Depois eles corrigiram e obviamente que essa arma se tornou acessível novamente. Mas na época aí muita gente foi enganada, achando que tava fazendo alguma coisa errada. E não tava. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.